Esse nicho que tu encontrou fantástico, que é o Mercado Livre, um curso especial voltado para esse universo. É, o que eu identifiquei, Rodrigo? Todos os clientes que eu atendo e que eu atendi, eu sempre perguntei para eles, tu já vende para a internet? Esse é o caminho, Carlos? Esse é o caminho, esse é o caminho sem volta. Eu acredito, Rodrigo, que as lojas elas não vão terminar, mas elas vão ter que agregar a venda online também. E o que meus clientes sempre me falaram, ah, Ford, se eu não vendo ainda, é difícil. Olha, eu tenho mais de 200 empresas que eu já me ensinei treinamento e palestra e eu posso contar nos dedos as empresas que já vendiam pela internet. E sempre quando eu questionei o cliente, ah, mas você não, por que tu não tenta pelo Mercado Livre? Ah, mas eu não sei como é que é, mas é difícil, é isso, é aquilo, é outro. Ou seja, a gente percebe que o cliente não tem conhecimento, não tinha conhecimento e nem sabia onde buscar esse conhecimento. E aí eu conheço toda a metodologia para a pessoa conseguir lançar um e-commerce. E o e-commerce, ele tem que fazer a divulgação tanto quanto uma loja, um ponto físico. Então, qual que era o ponto que impedia de um lojista ter uma venda através de um canal virtual? O investimento inicial que ele tem que fazer. Tem muito lojista que acha que abrir um e-commerce é fazer a plataforma, o site, botar produto e vai sair vendendo. Não sai vendendo. As pessoas têm que saber que esse e-commerce existe. A loja tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada. Assim como trabalha no ponto físico e no virtual também. E o que acontece, Rodrigo? O mercado livre hoje, ele está tão grande, ele está tão forte no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2017, foram 57 milhões de usuários ativos na plataforma. Desses 57 milhões, aconteciam 6 mil buscas por segundo em 2017. E dessas 6 mil buscas que acontecem por segundo, aconteceu 9 vendas por segundo. É muita gente comprando, é muita gente procurando produtos, serviços, enfim, de tudo. Então, o que eu fiz? Identificando esse nicho, vendo que os empresários têm necessidade, não sabem como fazer, eu fui atrás de buscar uma qualificação nesse segmento. Então, eu estou desde 2016 estudando a plataforma, eu busquei uma qualificação com um dos caras que é o maior especialista em mercado livre, esse cara é do Paraná. Eu aprendi com ele a trabalhar, aprendi toda a metodologia do mercado livre e a partir dessa metodologia eu fiz testes nos meus clientes. Não cobrei nada, ele disse, olha, eu tenho essa metodologia, eu quero testar. A partir desses testes a gente conseguiu validar a metodologia e conseguiu realmente ver que dá certo essa receita que a gente acabou aprendendo e está desenvolvendo já alguns Tem vários clientes que vendem pela plataforma do mercado livre. Muito, muito. Que é um meio fácil de adesão ao mundo virtual. É fácil. Porque a plataforma está pronta. É barato. Tu só tem o gasto quando tu faz a venda, Rodrigo. Mas aí a venda está feita. É uma comissão. É uma comissão. É uma comissão. Toda plataforma, todo esse uso. É, para a gente ter uma ideia... O pagamento que já é feito por ali... É, tudo por ali. Tudo por ali. Para a gente ter uma ideia, Rodrigo, tem lojas, redes de lojas que estão fechando o e-commerce e estão trabalhando só a partir de plataformas de marketplace, que são plataformas que aproximam compradores de vendedores. Como hoje é o americanas.com e esses grandes magazines também. Americanas, amazon.com, enfim. O que vai acontecer na próxima terça-feira, Carlos? Olha, terça, dia 18, a gente estará ministrando a palestra Tudo é Vendas? Como encantar seus clientes e vender mais na CDL aqui de Novo Hamburgo. Essa palestra, além de toda a técnica que eu ensino, os tipos de clientes, abordagem, desenvolvimento de perguntas, o atendimento consultivo, a gente vai trazer também parâmetros e esse novo momento em que o mercado do varejo está passando. Então é importante que o lojista, o dono da loja, o gerente, juntamente com a sua equipe esteja participando desse momento, porque nós vamos dar uma visão geral do que vai ser e de como está caminhando o varejo hoje no Brasil. Foi-se o tempo em que o camarada alugava uma sala, colocava lá um armário, um balcão enchei de mercadoria e saia vendendo. Não é mais assim. O lojista tem que entender que ele vai continuar vendendo bem, ele vai continuar tendo sucesso nas vendas, se ele estiver desenvolvendo esse conjunto de ações. As inscrições já estão findando, a gente teve uma procura muito grande, teremos lá no dia cerca de 300 participantes e realmente assim o pessoal que vai no evento, ele vai sair muito motivado, vai sair preparado para realmente fazer os resultados acontecerem lá nas suas empresas. Muito bem, tudo é vendas, com o nosso Carlos Fortes na próxima terça-feira, dia. Dia 18 de setembro. Às 19 horas. Às 19 horas. Na CDL de Novo Hamburgo, quem é associado, quem não é associado, em capítulo 582-6535, faça a sua reserva, esteja lá conosco para curtir mais esse momento muito especial. Obrigado pela presença, Carlos. Obrigado. E se você está nos assistindo aqui, eu faço questão que você me procure no final da palestra e fale, olha, eu assisti lá na TV, na Vale TV, quero tirar uma foto, te dar um abraço e realmente te conhecer pessoalmente. Tchau. 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 Tchau.